Última noite, ou melhor, último amanhecer com esta paisagem que dispensa palavras. A saga de milhares de torcedores que seguiram a equipe de Lionel Messi em diferentes cidades no Brasil chega ao fim neste domingo. Foram tantos argentinos durante a Copa do Mundo da FIFA aqui no Rio de Janeiro, que nem o terreirão do samba, a apoteose e o estacionamento da feira de São Cristóvão foram suficientes para abrigar os turistas. O jeito foi dormir na praia e o barulho o tempo todo ficou longe de ser um pesadelo. Pelo contrário, para muitos, parece que foi um sonho. Afinal, não é todo dia que se vê uma festa argentina em um dos mais famosos cartões postais brasileiros. E rivalidades à parte, a torcida dos hermanos no Mundial 2014 foi uma das campeãs. A Cá é sua cidade que é namorado.